As revelações da delação de Mauro Cid, como mostra a reportagem exclusiva do UOL, podem colocar Jair Bolsonaro ao lado dos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro, como analisa o colunista Walter Mayerovich em participação no UOL News. Após essa revelação, vê-se Bolsonaro mergulhado nesses dois crimes, tentativa de abolição do Estado Democrático e de abolir o sistema republicano. Esta situação pode estar conectada com o movimento de 8 de 1 e ter sido um desdobramento. O exército e a aeronáutica foram contra o golpe. Só a marinha foi a favor. Fechado isso, pode ter ocorrido um plano B, o 8 de 1, por outros meios, disse Walter Mayerovich, colunista do UOL. Mayerovich avaliou que a situação de Bolsonaro se complica muito mesmo com o conteúdo da delação de Cid. O colunista explicou que, caso se comprove a relação lógica entre a organização do 8 de 1 como consequência da falta de adesão dos militares à minuta golpista, o ex-presidente se colocará no mesmo cenário daqueles que invadiram as sedes dos três poderes. Jair Bolsonaro está magoado com as Forças Armadas. O presidente esperava que os militares embarcassem, junto com seus aliados, em um golpe de Estado. O general Walter Braga Neto, que foi vice de Bolsonaro, é com quem o presidente derrotado está mais chateado. Braga Neto prometeu, ao longo dos dois últimos meses, que conseguiria convencer a cúpula das Forças Armadas a invocar o artigo 142. Tal qual aliados de Bolsonaro fizeram com os manifestantes, que estão até hoje acampadus na frente do QG, Braga Neto vinha prometendo a Bolsonaro prazos e datas em que as Forças Armadas agiriam. E, como visto, os militares não embarcaram. O senador Sérgio Moro pensou que sua vida na política seria um mar de rosas, mas não é exatamente o que tem acontecido. Atacado diariamente no parlamento por senadores do campo progressista, que a todo momento lembram de sua vergonhosa postura, enquanto foi juiz da Operação Lava Jato, quando fez estrepolias com a lei penal brasileira e protagonizou todo tipo de desmando, abrindo caminho para a eleição de Jair Bolsonaro, em 2018, de quem se tornou ministro. Moro, desta vez, foi alvo da língua ferina de Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, que não o tem poupado nos últimos tempos. As afirmações do ministro Gilmar Mendes feitas a um jornalista petista vão além de opiniões. São mentiras e ofensas pessoais absolutamente desarrasoadas. Repudio a violação ao decoro judicial, ao tempo que registro meu apreço ao STF, e a profissão de magistrado, que exerci com dedicação ao longo de 22 anos. Aproveito, ainda, para agradecer aos ministros da Corte, que, desde a semana passada, enviaram mensagens de solidariedade a mim e a minha família após a descoberta do plano do PCC, escreveu Moro em seu perfil oficial no Twitter, aproveitando para atacar também o jornalista Reinaldo Azevedo, a quem rotulou como petista, embora o profissional seja um notório detrator do Partido dos Trabalhadores. Novos desdobramentos no caso envolvendo o empresário Meyer Nigri e a Procuradoria-Geral da República trazem à tona revelações surpreendentes sobre tentativas de obstrução da investigação. Mensagens obtidas pela Polícia Federal indicam que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, teria tentado barrar um inquérito após solicitação do empresário, levantando questões sobre interferência indevida no sistema de justiça, segundo revela a reportagem do jornalista Aguirre Talento, do UOL. Meyer Nigri, dono da Tecnisa, foi um dos primeiros apoiadores de Jair Bolsonaro e um dos responsáveis pela indicação de Aras à PGR. Com Bolsonaro no poder, ele pretendia legalizar os cassinos no Brasil. Após a PF deflagrar uma operação contra Meyer Nigri sem conhecimento prévio da PGR, o órgão teria supostamente tentado enterrar a operação e anular suas provas. A vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, apresentou um recurso ao Supremo Tribunal Federal no dia 9 de setembro, solicitando a anulação das buscas contra os empresários e o trancamento do caso. No entanto, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, rejeitou o pedido. Em depoimento à Polícia Federal, como parte do acordo de delação que firmou para a colaborar nas investigações envolvendo Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, ex-ajudante de Ordem do Ex-Presidente, revelou informações cruciais sobre a origem de um polêmico documento que desencadeou controvérsias políticas, a chamada Minuta do Golpe. Segundo informações divulgadas pelo UOL, tal Minuta, que levou à prisão temporária do ex-ministro Anderson Torres, e é vista como uma das principais evidências de tentativa de rompimento com a democracia, teria sido entregue nas mãos de Bolsonaro por Felipe Martins, ex-assessor conhecido por sua atuação em questões internacionais durante o governo do ex-capitão. Felipe Martins, conhecido por seu fanatismo a Olavo de Carvalho, desempenhou um papel influente como assessor especial da presidência para assuntos internacionais durante o governo do ex-chefe de Estado brasileiro, apesar de não possuir experiência ou conhecimento substancial nessa área. Ele ganhou notoriedade anteriormente devido a um gesto que fez no Senado Federal, junto ao então presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, que foi interpretado como um gesto associado a grupos supremacistas brancos. Jair Bolsonaro declarou que deixou Lula assumir a presidência da República em um discurso em Anápolis na última sexta-feira, 21 de julho, e tomou uma enquadrada da presidente do PT, deputada federal, Gleisi Hoffman, que desmascarou mais uma vez o discurso do extremista repleto de fake news. Bolsonaro dizer que deixou Lula assumir a presidência da República é discurso para quem acredita em terra plana. O povo está vendo quem destruiu tudo e roubou a rodo. Até as contas dos ministérios não batem. O genocida deixou 202 bilhões de reais em fraudes contábeis. Perdulário com o dinheiro público. Usou a máquina nas eleições. Quis passar a mão nas joias do Estado. Fugiu para os Estados Unidos quando perdeu, disse Gleisi em postagem nas redes sociais. O golpe fracassou e agora inelegível mentiroso fica com esse vitimismo nojento. Chora e aceita que dói menos. Vai responder por todo o mal, acrescentou. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem compartilhado com aliados de longa data sua decisão de não querer que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro assuma o cargo de chefe do Executivo de jeito nenhum. O ex-chefe do Executivo avalia que a posição é muito desafiadora e que Michele estaria sujeita a perseguições. A informação foi divulgada pela colunista Bela Megali, do jornal O Globo. No final de junho, Bolsonaro mencionou à Folha de São Paulo a possibilidade da esposa se candidatar à presidência nas próximas eleições, porém destacou sua falta de experiência. Com a perspectiva de o ex-presidente, já inelegível, enfrentar a possibilidade de prisão, devido a inquéritos em que está envolvido, o PL está depositando suas fichas na ex-primeira-dama. Quando questionado sobre a possibilidade de Michele concorrer ao Palácio do Planalto, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, insiste em afirmar que ela tem espaço para concorrer ao que desejar. Dentro do partido, essa tendência tem se tornado cada vez mais evidente. Ex-Globo que aderiu à horda bolsonarista para propagar ódio nas redes sociais, Alexandre Garcia virou alvo de investigação, após divulgar fênc news grotesca, em que culpa governos petistas Pela. Enchente que deixou ao menos 46 mortos no Rio Grande do Sul. Em comentário no canal da revista de ultradireita oeste, que abriga muitos demitidos da Jovem Pan, o jornalista disse que é preciso investigar porque não foi só a chuva e criou uma mentira inacreditável, que viralizou nas redes de ódio bolsonaristas. A chuva foi a causa original, mas no governo petista foram construídas, ao contrário do que recomendavam as medições ambientais, três represas pequenas, que aparentemente abriram as comportas ao mesmo tempo. E isso causou uma enxurrada parecida com aquelas que acontecem aqui perto de Brasília, na Chapada dos Veadeiros, e que levam as pessoas, e que matam pessoas, porque a água vem de repente, diz Garcia no vídeo. Pelas redes sociais, o ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, afirmou que determinou a abertura de um procedimento contra o ex-apresentador da Globo, na Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia. A decisão histórica tomada pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, que apontou as provas obtidas no acordo de leniência da Odebrecht, como imprestáveis, e confirmou que a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi fruto de uma armação judicial, coroa a estratégia de defesa adotada pelo advogado cristiano Zanin Martins, hoje ministro do STF, quando atuou na defesa do atual mandatário. Naquele momento, Zanin pediu à Suprema Corte acesso ao acordo de leniência, pois desconfiava que não havia cooperação formal entre autoridades do Brasil, e da Suíça, e dos Estados Unidos. Embora o acesso tenha sido negado, Zanin obteve do ministro Ricardo Lewandowski acesso às mensagens da Operação Spoofing. Foi exatamente este acesso que confirmou que a cooperação foi clandestina, ou seja, sem qualquer autorização formal, o que constitui crime por parte dos procuradores da Lava Jato. A investigação criminal, que será conduzida a partir da decisão do ministro Toffoli, poderá responsabilizar não apenas os procuradores da Lava Jato, e o ex-juiz suspeito Sérgio Moro, hoje senador, como também empresas de comunicação e jornalistas que atuaram na construção da armação contra o presidente Lula. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, defende que a Polícia Federal siga sendo a responsável pela segurança pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e familiares. A declaração de Dino foi dada em entrevista ao blog da Andréa Sadi, no G1, nesta sexta-feira 23. Ele elogiou o trabalho realizado pela PF na segurança do presidente da República e família, e ressaltou que, embora respeite o Gabinete de Segurança Institucional, acredita que a corporação deve continuar responsável pela segurança. A disputa entre a Polícia Federal e o GSI, pelo comando da proteção do presidente, tem gerado conflitos. No entanto, ele destacou que a decisão final cabe ao presidente da República, pois o assunto está diretamente relacionado a ele e sua família. Nós temos o debate em andamento. É uma decisão que o presidente Lula vai tomar na próxima semana, disse Dino nesta semana durante uma entrevista à imprensa. O pastor bolsonarista Osório José Lopes Júnior é um dos alvos de operação desencadeada na manhã desta quarta-feira, 20, pela Polícia Civil do Distrito Federal, em investigação sobre um grupo que aplicou golpes em mais de 50 mil fiéis usando o nome de Paulo Guedes, ex-ministro da Economia de Jair Bolsonaro. Cego, o pastor goiano Osório Lopes Júnior seria o líder do grupo de 11 pastores que, de acordo com as investigações, usavam uma teoria conspiratória conhecida como Nesara-Gesara para induzir fiéis, que frequentava as igrejas a pensarem que eram abençoados a receberem grandes quantias. Foi detectada, por exemplo, a promessa de que somente com um depósito de R$ 25 as pessoas poderiam receber de volta nas operações o valor de um octilhão de reais, ou mesmo investir R$ 2 mil para ganhar 350 bilhões de centilhões de euros, apontam os investigadores. Os suspeitos usavam redes sociais para cometer os golpes. O objetivo era convencer as vítimas a investir em suas economias, em falsas operações financeiras ou falsos projetos de ações humanitárias. O pastor bolsonarista Osório José Lopes Júnior é um dos alvos de operação desencadeada na manhã desta quarta-feira, 20, pela Polícia Civil do Distrito Federal, em investigação sobre um grupo que aplicou golpes em mais de 50 mil fiéis usando o nome de Paulo Guedes, ex-ministro da Economia de Jair Bolsonaro. Cego, o pastor goiano Osório Lopes Júnior seria o líder do grupo de 11 pastores que, de acordo com as investigações, usavam uma teoria conspiratória conhecida como Nesara Gesara para induzir fiéis, que frequentava as igrejas a pensarem que eram abençoados a receberem grandes quantias. Foi detectada, por exemplo, a promessa de que somente com um depósito de R$ 25 as pessoas poderiam receber de volta nas operações o valor de um octilhão de reais, ou mesmo investir R$ 2 mil para ganhar 350 bilhões de centilhões de euros, apontam os investigadores. Os suspeitos usavam redes sociais para cometer os golpes. O objetivo era convencer as vítimas a investir em suas economias, em falsas operações financeiras ou falsos projetos de ações humanitárias. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, autorizou o senador Flávio Bolsonaro a viajar a Madrid, na Espanha, para participar do seminário Veritas Liberate. Os custos serão bancados pela Casa Alta, com recursos públicos. O evento está marcado para 14 de outubro. Uma convocação na internet diz que o objetivo da agenda é falar sobre a atual situação do Brasil em relação às perseguições políticas e à falta de liberdade que a gente está sofrendo. Também farão parte do evento discussões sobre a pauta conservadora, ideologia de gênero, feminismo e aborto. No pedido de autorização para a viagem, Flávio declarou ao Senado que estará ausente do Brasil entre 12 e 16 de outubro, para desempenho desta missão. O aval do Congresso Nacional foi formalizado na última terça-feira, 19. Segundo a decisão de Pacheco, o Senado arcará com o ônus relativo a passagens e diárias, a fim de viabilizar a participação do senador de extrema-direita no evento conservador. Libertado da papuda após 120 dias preso por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro, o bolsonarista Marcos Soares Moreira, conhecido na horda extremista como patriota capixaba, voltou a atacar ministros do Supremo Tribunal Federal em vídeo divulgado nas redes sociais. Me prendam novamente. Eu não estou com medo, diz o bolsonarista, antes de atacar os ministros. Jamais vou me curvar a vocês, bandidos, que têm o poder da caneta na mão, porém são bandidos. Alexandre de Moraes, Rosa Weber, todos vocês aí são bandidos, vagabundos. Não vou me curvar a vocês. Querem me prender? Podem prender. Em seguida, o patriota acusa os ministros de terem lhe tirado a dignidade e que não se importa mais com a própria vida. Seguindo a estratégia de radicais apoiadores de Jair Bolsonaro, o patriota já planeja entrar na política e se coloca como pré-candidato a vereador no município de Serra, no Espírito Santo. A Procuradoria-Geral da República defendeu que a investigação sobre o desvio e venda de presentes recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro deixasse o Supremo Tribunal Federal. Para a Procuradoria, o caso deveria ser enviado para a Justiça Federal de Guarulhos. A PGR, ao ser intimada, defendeu o declínio da competência para a Sexta Vara Federal de Guarulhos, em São Paulo, de acordo com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que autorizou as buscas contra aliados de Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República não se manifestou sobre o mérito das suspeitas apontadas pela PF. Segundo a decisão, o pedido da PGR não é analisado diretamente por Moraes na decisão, mas o ministro deixou claro, em trechos do documento, que a investigação tem relação com outros inquéritos no Supremo, como o inquérito das fake news e o das milícias digitais. Ontem, a PF pediu ao Supremo a quebra do sigilo fiscal e bancário de Bolsonaro. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o objetivo é saber se o dinheiro da venda das joias chegou até o ex-presidente.